Fala aí galera, aqui quem não falaria? E galera, assim, estamos aqui pra mais um vídeo de Destroy All Humans, galera, eu te peço logo nisso. E vocês deem, deixem seu like pra mostrar se vocês gostam de Destroy All Humans e se inscrevam no nosso canal pra dar aquela forcinha. Ok, galera, hoje eu estou aqui, e bom, vamos visitar Santa Modesta, só que dessa vez com estilo, somos dourados. Toque de Midas é o nome dessa skin. E bom, agora que eu mostrei pra vocês se eu estou estiloso, é hora de visitar Santa Modesta. Vamos lá? Cripto dourado, vambora. Certo? Festa alienígena na piscina. Espero que corra tudo bem, no caso. Chegamos, Cripto, a ensolarada Santa Modesta. Primeiro, encontre uma chapa da cidade. Podemos descobrir mais sobre o funcionamento da hierarquia social biruta dos humanos. Ok. Certo. Cripto, a primeira coisa que você deve fazer é assumir um disfarce humano. Nesta missão é fundamental que você permaneça completamente incógnito. Caso sua verdadeira forma seja revelada, a unir missão falhará. Ok. Tchau. Beleza. Esconde atrás da pedra pra ninguém ver. Beleza. Ok. Ok. Eu peguei alguma coisa ali. Certo? Analise os humanos. Analise todos os humanos se encontrar. Eles podem dizer onde o macho alfa está. Que cara bacana, ele deve adorar festas na piscina. Ok. Mais alguém que eu devo. Aqui. Festa na piscina. Ok. Ok. Certo. E um policial. Certo. Festa na piscina de novo. Ok. Certo. Festa na piscina. É aqui? Ok. Já to aqui na área então. Trombei sem querer. Acidente senhor. Quem é inibição do Lose? A Majestic pode inibir o disfarce do Lose. Evite a conta que estiver disfarçado. A Majestic? Parece que tem um rito social humano em andamento. Talvez você consiga descobrir o que está acontecendo ao analisá-los. Quem é Majestic? Alguém inibiu meu... Os agentes da Majestic usam tecnologias disruptivas que dissipam os disfarces do Lose. Rapidamente com bloqueio com o analisador de córtex. Se os agentes da Majestic foram controlados por esquecimento ou distração, eles não conseguiram detectar os disfarces do Lose. As minas de pulso eletromagnético devem ser desativadas para evitar que interfiram nos disfarces de Olozé. Para evitar que os agentes e as minas de pulso eletromagnético verifiquem a amplitude da ameaça no minimapa. Aqui tem um agente escondido aqui. O prefeito acho que pode ficar engraçado com todo mundo sem conseguir ser até comigo. Ok. Então o prefeito está trolando todo mundo. Ok. Esse prefeito é realmente bom discurso. Mas é uma pena essa memória de curto prazo dele. Ele fica só repetindo as minas coisas mil vezes. Ok. De cara bacana, ele deve adorar festas na piscina. Ok. Então aquele é um agente da Majestic. Esqueci. Fiz ele esquecer. Beleza. Esse é o prefeito, provavelmente. Ok. Analise... Se ele esperar o poder que tem na cidade. Eu conseguiria manter essas festas. Ok. Beleza. Ele está pensando em um baninho. Certo. Esse prefeito é patético. Isso faz na piscina também. Hora de detonar tudo. Ok. Tchau. Eu tenho que tacar os convidados na piscina. Ok. Vamos lá. Certo. Ok. Jogando. Nossa, ele está que nem o meu disfarce. Às vezes é o cara que eu peguei para disfarce. Enfim. Vamos lá. Ok. Nem todo mundo entrando em pânico. É. Ver um alien coletando cérebros aqui. Não é uma coisa de se ver todos os dias. Vamos ser honestos. Que os policiais... Não tenha tempo. Eu tenho que colecionar cérebros. Vamos lá. Ok. Meu. Certo. Mais um. Para coleção. De DNA furom. Beleza. Deixa eu passar aqui. Eita. Tem um aparelho aqui com DNA. Beleza. Meu. Então, eu caí na água. Não. Quase que eu morri aqui. Que a água faz mal para o escudo. Então. Ok. Beleza. Mais DNA para eu coletar. Certo. Ok. DNA para eu coletar. Policiais. Ok. DNA. Ok. Me chamaram de homenzinho verde. Eu não sou verde. Eu sou... Eu sou dourado. Ok. Vamos lá. Certo. Tchau. Ok. Eu já coleto aqui logo de cara. Porque é mais simples o processo. Ok. Tchau. Certo. Só sobrou um convidado que está escondido ali atrás da cadeira. Ok. Na churrascaria, na verdade. Churrasqueira. Churrascaria é o local onde é que você compra churrasco, né? Não. Churrasqueira é o local onde é que você faz churrasco. Bom trabalho, cripto. Infelizmente, você atuço a força policial da região. Fique alerta. Você vai precisar de uma arma mais poderosa para lidar com a polícia de Santa Modéstia. Então, vou liberar o raio desintegrador. Teste nos tiras. Ok. Raio desintegrador. Que arma será essa? Nossa, mudou o ícone. Não é mais, saio. Eu posso mudar a munição. Usar a desintegrador para desincorporar os inimigos. Ok. Ah, agora entendi porque tinha aquele esqueleto na capa da fase. Bom, deixa eu destruir essa viatura aqui porque é a minha missão. Beleza. Beleza. Nossa, essa arma é boa, hein? Ela desintegra tudo rapidão. Ok. Eu tenho que destruir algumas viaturas. Essa serve. Ok. Não estou ficando sem munição. Perfeito. Ok. Agora não importa se eu for descoberto ou não. Então, é hora de causar a maior destruição possível. Vamos lá. Ou impossível, porque eu sou um alienígena. No final das contas, os limites. Que os humanos entendem, para mim, não servem. Eu sou um alienígena. Então, vamos lá. Tem alguma viatura que eu possa destruir? Deixa eu dar uma planadinha aqui. Beleza. Lá vem uma viatura. Tchau. Ok. Se você ficar sem munição, você é a transmogrificação. Ok. Eu posso transformar objetos em munição. Transmogrificar. Ok. Transmogrificar. Nossa, nomezinho meio complicado, hein? Bom. Eu só preciso de mais uma viatura, senhores. Ok. Mais um tracking. Um robôzinho com DNA. Me dá munição. Ok. Certo. Alguma outra viatura. Aqui. Beleza. Vai, 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 vai. Ok. Certo. Agora sim. De destruir tudo o resto. Ok. Incrível. Beleza. Ok. Excelente trabalho, Crypto. Ok. Destruição total da humanidade. Vamos lá. Destruição. Ok. Bom trabalho, Crypto. Sim, senhor. Ok. Transformei um monte de gente em esqueleto. Transmissão bem sucedida. Ok. Loucura em festa. Jovens de Santa Modesta foram pegos em uma histeria violenta ao som de jazz. Ok, então, né? Ao som de jazz. Certo. A culpa é do jazz, obviamente. Ok. Upgrade. Pode vir armas, habilidades, discos voadores, feira dos aprimoramentos. Ok. Terapia de compensação. Meu. Ok. Padrão riscognito alfa. Certo. E você. Ok. São mais carinhos. Eu vou pegar mais pra frente, então. Bom, vamos fazer mais uma missão? Televisões da destruição. Ok. Vamos lá. Ainda vou de Crypto Dourado, porque Crypto Dourado é Style. Respeita. Ele, 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 ele brilha. Ele brilha mais do que prata. E a minha cor origina é prata. Televisões da perdição. Ok. Na imagem podemos analisar uma TV, com uma TV sendo mostrada com o Crypto. Um menino com o olho brilhando. Uma mulher com o olho brilhando. É, tá tudo bem caótico ali na imagem. Certo. Vamos lá. Estamos chegando. Estamos ainda em Santa Modesta, aparentemente. Essa missão ainda é aqui. Beleza. Ei, aqui eles não são agentes da Majestic. Eles não parecem fortes. As aparências enganam. As peças urbanas são sagazes. Audazes. Fracotes. Difícil de enganar. É melhor ficar bem atento. Estão muito dispostos a te ir. Segure as pontas aí. Desembucha. Tudo pronto pra fase 1. Nossa cara tá na estação. Aguardando as ordens. E a fita na maleta. Tudo pronto. Mensagens iluminadas na TV. Qual o próximo plano da Majestic? Sei lá. Sabe qual que é uma pergunta retórica? Não faço ideia. Vamos. Ok. Cara de decepção, né? Do cara como está? Ok. Os caras de preto de novo. O que é uma Majestic? Não sei, mas tive uma ideia cripto. Peraí, vou pegar uma caneta. Para o plano ter êxito, não basta ler as mentes humanas. Precisamos controlá-las. Para facilitar a coleta dos troncos cerebrais. Dá-me uma mãozinha, por assim ser. Ok. Supimpa. Como vamos fazer isso? Creio que seus amigos de vestes negras mostraram o caminho. Ok. Nos mostraram o caminho. Então é... Então é... TV's, aparentemente. Ok. Destruiu o carro da Majestic. Destruiu o carro usando explosivos. Ok. Acompanhe o carro em preto. Você está comendo poeira de um veículo que nem voa. Ok. Aceleração. Eu posso correr. Let's go. Ok. Container explosivos. Ok. É isso que eu preciso. Licença. Eu quero ser o container explosivo. Ok. Ele está indo nessa direção. Vou ter que interceptar. Ok. Vou ter que fazer com que ele esfrée. Ok. Bom. Eita. Mais container explosivo. Bom pra mim. Nossa. Falhou. Falhou. Eu preciso de outro. Na dúvida. Vá para a estação de TV. Interceptos. Lá. Ok. Em que direção eles vão? Aqui mesmo. Beleza. Já que esse é o caso. Surpresa. Nossa. Eu estou mal. Muito mal. Se continuar sendo uma. Eu não consigo completar minha missão. Ok. A extensão de TV está lá na frente. Ok. Eu estou com muito medo. Eu estou sem tanque explosivo. Ok. Onde é que tem? Onde é que tem? Onde é que tem? Eu não posso falhar. Minha missão é tudo. Ok. Beleza. Os humanos não estão tão assustados. Aparentemente. Isso é uma novidade. Ok. Ok. Licença. Desculpa, Sonda. Eu tenho. Você vai ter que esperar. Ok. Ah. Ok. Vamos lá. Desculpa. Vou ter que fazer isso. Ok. Vou ter que matar ele. Mate a gente com material. Com a maleta. Ok. Vamos lá. Ok. Vou subir a taba. Beleza. Analisando os documentos agora. Cripto. Isso é diabólico. Ok. Qual era o plano deles? A maleta contém um rolo de fita magnética e as instruções para iniciar um experimento sob controle de mente humana. Pelo pistol, o cientista humano está guardando as instruções na estação de TV. Aqui, aparentemente. Ele é um especialista em cérebros humanos. Seu nome é Ernst Soneca. Ok. Ernst Soneca. Que nome? Quero que vá até a estação de TV e analise o Ernst Soneca. Ok. Chegando. Vamos lá. Ok. Parece que o sujeito está ali na frente. Ok. Ok. Ernst Soneca. Sonecando. Dormindo. Vamos lá. Ok. Analise o Ernst Soneca. Ok. Em breve provarei que a mente humana pode ser controlada pela TV. Quando isso acontecer, eu terei meu próprio canal de notícias na TV a cabo. Ha 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 ha. Onde esses agentes da majestade se meteram? A América não vai sofrer lavagem cerebral por conta própria. Ok. Não podemos permitir que Ernst Soneca transforme a raça humana em seus ratos de laboratório. Eles são os nossos ratos de laboratório. E eu tenho que afogar ele no oceano. Destrua o Ernst Soneca. Crypto, faça o churrasquinho daquele paná que suma lento. Ok. Tchau. No oceano, você vai. E meu, eu garantimo que o trabalho dele seja destruído. Ok. Vamos lá. Esse é o carro dele. Certo. Vai. Ok. Nossa, o carro é resistente. Ok. Certo. Vai. Acabou. Crypto, a majestade pode pretender a transmitir sinais de controle mental para controlar seu próprio povo. Ok. Vai até as habilitações humanas. Ao transmitir sinais dessa estação, eles esperavam deixar a população humana mais paranoica e agressiva. Bom, mais paranoica e agressiva. Ok. Eu sugiro usarmos o joguinho de sujar uma gesta de contra eles mesmos. Ok. Certo, Crypto. O plano é o seguinte. Vamos usar essa tal de televisão para submeter a humanidade à vontade implacável do Império Furon. Ok. Certo, então vamos usar TVs a nosso favor. Vai, vai, gente. Se conseguir curvar as antenas na direção da nave mãe, elas ficarão na posição perfeita para a sintonia das minhas transmissões de controle mental Furon. Essa é a boa notícia. Nossa, trocadilho. TV, notícia, canal de notícia, boas notícias. A má notícia é, por razões altamente complexas e técnicas, você tem apenas alguns minutos. Se não conseguir alinhar as antenas, coisas muito ruins acontecerão. Não vamos tocar nesse assunto novamente. Bom, vai lá e arrume essas coisas. Ok. Eu tenho uma missão, não toque o chão. O chão é lava. Ok, vamos lá, Crypto. Ok, eu tenho pouco tempo, mas eu acho que eu dou conta. Vai. Ok. Certo, vai. Ok. Zup. Certo, entortando. Vamos lá. Ok. Mais um aqui. Opa. Beleza. Tem bastante por aqui. Certo. Tem uma piscina aqui. Isso é problemático para mim, porque água destrói meu escudo. Não desista, Crypto. Odiaria ter que relatar o Império Furum que você o decepcionou. Ele pode ser meio insensível. Ok. Imperador Furum. Certo. Está quase terminando, Crypto. Estou impressionado com sua virilidade cerebral. Seu safadinho prateado. Eu sou dourado agora, mas tudo bem. Ok. Eu sou dourado agora. Eu deixei de ser prateado. Ok. Agora eu estou mais estiloso. Respeite meu estilo dourado. Ok. Vamos lá. Certo. Entortei. E eu não toquei o chão. Certo. Ok. Vamos lá. Lá vamos nós. Iniciando a transmissão. Sinal de comunicação por um estabelecido. Ah, que maravilha. Ok. Certo. Vou aumentar a potência. Calma. Crypto. O sinal é muito forte. Os humanos são fracos. Suas mentes não aguentam esse nível de força. Ok. Capta o Crypto. Você precisa curvar a antena antes que... Eca. Ah, essa doeu. Eca, que nojo. Ok. Nossa. Que destruição de caos. Crypto. Crypto. Cadê você? Hora do lanche. Ok. O Crypto foi comer. Tchau. Ok. Ele vai comer cérebro. Ok. Tá mais pra zumbi. Mas... Tudo bem. Ah, vamos lá. Missão bem sucedida. 93%. Eu destruí o carrozão de explosivos. Só que acho que demorei demais. Relâmpago terrível. Atinge um quarteirão inteiro. Deixa 10 mortos. O eletricista no carro responderá judicialmente por aterramento nervoso. Ok. Então a culpa levou a um eletricista. Coitado. Bom. Ah... O que importa é que não fomos pegos. Ok. Vamos lá. Rádio desintegrador. Aumenta a capacidade do rádio desintegrador. Fogo continua. Aumenta gradativamente. O dano causado ao alvo pode deixá-lo em chamas. Pente de prótons. Valeu. Ok. Galera. Aí. Pra nossa próxima missão. Eu vou deixar esse visual lindo. Ok. Mas... Bom galera. Então de um bai. Ficando por aqui. Espero que tenha gostado da nossa sessão. Deixa o seu like. Favorito. Compartilha com seus familiares. Amigos e colegas. Todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal. E do nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva agora. Pra não esquecer. Agora. Se você está inscrito. Mas não está recebendo. Avisão de novos vídeos. Basta você clicar no sininho. Que está ao lado do botão inscrito. Na página principal do canal. Assim o Sibiral avisou quando saírem os vídeos novos. E foi isso. Fui. Tchau. 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 Tchau.